De um lado tem um esforço gigante pra manter a fidelidade na adaptação, e do outro lado várias distorções aleatórias. Tudo isso no mesmo filme, você percebe isso, tá visível. Então esse filme me parece uma adaptação covarde, que ficou em cima do muro, sabe? Tipo, parece que tentou agradar gregos e troianos, porque não assumiu uma adaptação radical e nem abriu mão de uma reprodução fiel, sabe? E é assim, não só na história e nos personagens, mas até na estética e nos efeitos especiais. É como se fosse uma colagem de coisas diferentes, sabe? Parece que tá vendo um compilado de coisas, né? Sabe aquele trabalho de escola que cada um faz num pedaço lá e no final junta tudo num negócio, só entrega pra professora? Professora, dá aqui, ó! Pra mim esse filme foi isso. Tem visões diferentes, estéticas diferentes, talvez até objetos diferentes. Um de revitalizar a história e outro de reproduzir o original. Tem como isso funcionar? Pra mim não tem, pra mim não dá pra isso funcionar. Até as músicas, galera, umas músicas originais foram mantidas, outras desprezadas, substituídas por canções. Chatinha, sabe? Minha opinião bem chatinha. Sinceramente, tava tipo, coisa boa e coisa chata. É por isso e muito mais que não só eu, tá? Mas muita gente tá decepcionada com o filme do Pinóquio. Muita gente. A prova disso são as avaliações desse filme, dos termômetros mais importantes. Você pode falar, Não, eu sou um cara que elogia muito mais do que eu reclamo. Para com isso, rapaz. Só você ver os termômetros aí, a galera toda tá reclamando. Pra vocês terem uma ideia, no Metacritic, por exemplo, ok? As notas agora estão abaixo da média. Da média. Os usuários estão avaliando com nota 2 de 5. Isso não é bom, ok? No Rotten Tomatoes, os críticos estão avaliando com nota 30 de 100. Quando eu falei 30, eu falei, opa, 30 é bom, é mais que 10, né? 30 é de 100, nota 3 de 10, né? E isso eu tô falando dos críticos, porque o público também não tá muito diferente. Tá dando 39 de 100. Ou seja, o público gostou um pouquinho mais do que o crítico. Percebe crítico dando 30 e audiência dando 39? É porque a parada tá ruim, né?